Começa o terceiro assalto em Las Vegas Holyfield mais alto que Tyson 7 centímetros, mas o Tyson começa batendo O Tyson começa dessa vez tomando iniciativa Vem com a raiva característica Mike Tyson Jogou dois golpes contra Holyfield e levanta a torcida O Holyfield procura travar o combate O Tyson olha pro Holyfield, joga a sua esquerda Holyfield trabalha com os Jebs É a técnica do Holyfield contra a fúria do Mike Tyson Começa a terceira ação como começou os dois anteriores do Mike Tyson Jogou três, 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 quatro, cinco, cinco Quando solta o Mike Tyson, quando solta o Mike Tyson Catarina é quem domina Não tem rock e balbom, Holyfield nem Maguila Quando solta o Mike Tyson, Catarina é quem domina Quando solta o Mike Tyson, Catarina é quem domina Quando solta o Mike Tyson, Catarina é quem domina O Mike Tyson perdeu a compostura nessa O seu pingo já secou Sem cabide não sou nada O seu pingo já secou Sem cabide não sou nada Catarina é quem domina O Mike Tyson perdeu a compostura nessa Próximo dia O Mike Tyson perdeu a compostura nessa O Mike Tyson perdeu a compostura nessa O Michael Tyson perdeu a compostura nessa